Bom dia aos internautas e aos visualizantes desse vídeo, os quais solicitaram essa temática. Esse título tem como base os ensinamentos da NASA. Recentemente, astrônomos da Universidade do Kansas, Universidade da Filadélfia e Havert detectaram uma anomalia no Sol, uma fenda, ou seja, um buraco coronal com 800 quilômetros de extensão em direção do nosso planeta, o qual detém o tamanho de 60 terras planetárias. Haja vista o buraco coronal, potencializa as tempestades geomagnéticas para níveis exponenciais. Quatro, enfraquecendo, vulnerabilizando o campo magnético do planeta, a camada de ozônio, o efeito estufa, a atmosfera, a litosfera e a mesosfera, e também o núcleo da terra, aumentando a temperatura. Vale lembrar uma profecia apocalíptica, onde Jesus afirma, categoricamente, que um anjo jogou sua taça sobre o Sol e o Sol passou a queimar a humanidade. Apocalipse 16, versos 8. Digo isso porque sou professor, professor Wilson, desejando Feliz Natal e próspero ano bissexto de 2024, diretamente do bairro São Francisco, sobre as placas tectônicas do planeta Terra. Bom dia!